Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Senhor, tende piedade, e escuta em minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, e escuta em minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos, e calai o coração. Sacrificai o que é justo, e ao Senhor oferecei-o. Confiais sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, Do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois sou vós, ó Senhor Deus, da insegurança a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade. E escutai minha oração. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Vós todos, servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no seu templo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, Bendizei ao Senhor Deus, a noite inteira. Que o Senhor te abençoe e disse, Amo. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Nosso corpo repouse em sua paz E no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave Rainha do céu Ave dos anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, ó Deus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria E pede a Cristo por um